Olá, este é o podcast Economia e Finanças. Dois minutinhos bem econômicos de conhecimentos, habilidades e atitudes para mexer com a sua cabeça e com o seu bolso. Pessoal, ontem eu comentava aqui sobre o sentimento de insatisfação com a economia que se vê em várias partes do mundo, mas em especial nos Estados Unidos. E falava também sobre como aquele grau de desconforto parece até não bater com o que apontam os indicadores de inflação, desemprego, PIB e tudo mais. Aqui no Brasil, os números não são tão bons assim, e aí o descompasso entre dados e sentimentos não parece ser tão grande. Mas se a gente prestar atenção, vai perceber também graus bem maiores de irritabilidade e daqueles esgotamentos mentais que o povo tem chamado de burnout. Fato é, amigos, amigas, que vivemos num período de tantas mudanças que é difícil mesmo alguém se sentir seguro, satisfeito com a vida. E ao meu ver, essa insatisfação geral acaba sendo expressa como insatisfação com a economia. E não é pra menos, olha só. Transição demográfica. As pessoas vivendo por muito mais anos, o que é uma boa notícia, claro, uma grande parte delas precisa de mais remédios, mais consultas médicas, enfrentam mais doenças crônicas, muitas vezes requerem cuidados, atenção das famílias, sem falar no seguro-saúde, cada vez mais caro. Transição tecnológica. Toda hora a gente escuta dizerem que 40, 50% dos empregos vão ser impactados pela inteligência artificial, que certas funções vão desaparecer, que a pessoa precisa se atualizar urgentemente. Transição energética e tecnológica. Tá todo mundo hiperconectado, respondendo mensagem de trabalho noite adentro, preocupado com os custos dos alimentos, da energia, do combustível, com o preço absurdo dos automóveis mais atualizados tecnologicamente. Enfim, com tanta mudança, só não se sente desconfortável mesmo quem, como diz o outro, já ficou demente. Então bora se cuidar, né? Por hoje a gente fica por aqui, torcendo para que você tenha gostado, compartilhe esse conteúdo e interaja conosco nas redes sociais. Até a próxima!